Música 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 A def vulnerável! A defThen! A def Dies Teu Vos 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 Vives! No. Jesus Alimentaçe! Jesus Alimentaçe! Jesus Alimentaçe! Agora mesmo! Agora mesmo! Agora mesmo a poder dos Вos Vos Vos! É o poder. Getiva. 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 Go. Receita com a alma. Jesus te querile. Jesus te eraser. Jesus te ktoś Branfish. Jesus te liberu. Recebe. Fale. Fale. Receive. Receive. Deus te livre. 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 Recebe. Receive. La deliviança. Agora. Agora. Não, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe a delivir. Receive, agora, agora, o Espíritu releiro. Prazer da vida Ale주세요 A Skoda Relí candle Desebre 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 No nome de Jesus Desebre 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 O que é que é que é que é que é que é a Jesus? Se libera agora no nome de Jesus no nome de Jesus e sou descida, Jesus te disse e sou descida, Jesus te disse e sou descida, Jesus te disse no nome de Jesus e recebe teu miracle Receive seu milagro. Receive seu milagro agora. Receive seu milagro. Ao nível das sinas e o Senhor, a opção é poussada, que Jesus te exige. Fale! Fale! Qualquer thanhoso se plaud. Seu desvilevergues que seu pliego cacelle. Em nome de Jésu, reçoit! 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 Ta deliverance, your delivery. Maquem a mão! A força de Deus Te livra Te livra No nome de Jesus Recebe o teu deliver O que você está A força de Deus te livra Ele te livra A força de Jesus Te livra Recebe o teu miracle 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 Recebe o teu deliver Right now Jesus Se te livra Right now Jesus Se te livra Jesus Se te livra Jesus Se te livra Venha me assoa Que donc Amenez-moi le monsieur là Là Je veux juste revient Oui Oui I want this man to come here Si a quelqu'un côté Jésus est vivant Send me someone to your neighbor And let us survive This man has been devished J'ai mis excès dans son corps With the sickness With the sickness And his burning Incarre pas dans son corps He got brought And his burning Destroying all his life Jesus Jesus release you now Jesus release you now My God release you now My God release you now My God release you now The power of Jesus release you now You lâchez sa vie Leave his life Leavis life Au nom de Jésus In the name of Jesus Lâchez lui Lâchez-lui Go It's a vie Let his life It's a vie Let his life Faire Feil 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 It's a vie Leavis life Au nom de Jésus Rélicie La chavie La chavie Rélicie La chavie Leavis life No nome de Jesus In no name of Jesus Prolure-te ao final Prolure-te L Arctic Luger-te No nome de Jesus In no name de Jesus Prolure-te Luger-te 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 release release your heart release your heart in the name of Jesus release your heart release your heart deliver Jesus I claim to deliver come on, I come out I claim that you are believers in the name of Jesus you are delivered you are delivered the one with the great and staff please come here oh you are here since when? you are here you are here Os dois lados. Os dois lados. Os dois lados. Aqui, o outro lado. O poder do Jesus. O poder do Jesus. Vamos! 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 Eu proclame a sua delivência agora. Eu proclame a sua delivência agora. Eu proclame a sua delivência. 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 Tchau! Eu aclame a desirnance, agora! Sua a desirnance, agora! Sua a desirnance! Amém, Deus! Bênh! Você pode me jogar com o clavinho de balão? Balão! Eu gostaria de jogar com a finalidade. Jesus te deu-lhe. 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 Amém. 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 Vien, esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Viens, esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de Dieu. Amém. 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 Amém.